A CIDADE NO BRASIL Srita Caio, tomei a liberdade de preparar chá e alguns biscoitos. Todo mundo sabe quem eu sou. Só nós e o Damien. O Gordon, não. Quem é o Damien? Robin. O filho. Vocês dois vão se divertir tanto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, amor. O que é isso? Hã? Isso é café? Olha só, tem café pra você também. O seu é melhor. Olha só isso. Eu posso pagar. Tá, você paga. Depois de pegar o silêncio. Que sumiu. Talvez tenha ouvido sobre a sua nova parceira gostosa ou morrido preparando uma armadilha pra você de qualquer modo. Vai você. Usa o jato. Eu tenho que ficar aqui. Mas não vai estar pra sempre. Você sabe, né? O Dick vai assumir um dia. Não é pra isso que você treina ele? Ele não tá pronto. E você estava? Eu não tô pedindo pra você se aposentar, Bruce. Tô pedindo pra passar um tempo longe disso comigo. Se formos fazer isso, temos que... Meu desculpa, senhor. É o comissário Gordon. O que que houve, Jim? Há dois minutos, um alarme silencioso foi acionado em um consultório. No consultório daquele médico que o Silêncio matou na ópera. Thomas Elliot. É. Achei que ia querer saber. Obrigado. Entraram no consultório do Thomas. Ah. Tá. É uma coisa que o Batman precisa fazer sozinho. Eu não devo demorar.